O cenário é de abandono total. Lixo espalhado, água parada, o corredor central tomado por ambulantes e alguns motoristas que aproveitam o espaço para estacionar o carro. Mesmo estando no coração da capital, a paisagem não causa admiração. Todo mundo que chega de fora, a primeira coisa que vê é seguir. E até quem é turista e vem a Goiânia só de tempos em tempos, acha que já passou da hora de resolver a situação. Faz muito tempo que eu viajo aqui, todo mês está assim essa bagunça. Não termino nunca. Para o motorista que passa por ali, é só dor de cabeça. Todo jeito que você faz aqui, para ter acesso aí, tem apt-vulps, tem muitas coisas que a gente mexe aí, não tem condição. Tem causado um grande transtorno aqui para o pessoal, para nós que estamos trabalhando aqui e os demais que estão transitando. Ou seja, principalmente agora na chuva, é aí que aumenta mais o transtorno. A obra do BRT está parada desde junho do ano passado. Nesta quarta-feira, foi firmado um termo de ajustamento de conduta entre o município de Goiânia e o consórcio BRT, e que vai dar sequência nos 22 quilômetros de BRT. A obra compreendida, que atenderá aí 200 mil habitantes dia, após a sua conclusão e a sua operação. O trecho entre o Terminal Recanto do Bosque e Avenida Independência está sendo visto pela Prefeitura de Goiânia como prioridade para que as obras sejam retomadas. Isso porque foi feito um estudo e ele apontou que essa região foi a mais prejudicada no trânsito, principalmente por causa dos comércios da 44, o fluxo de carro é muito grande e também o fluxo de pessoas. Tem aqui a rodoviária de Goiânia, o acesso aqui nessas obras é livre e por ela não ter sido interditada, acaba sendo um campo minado. Olha só a situação dessa parte aqui. Tem obstáculos, buracos e restos de ferros espalhados para todos os lados. As obras devem ser retomadas no final do mês de março. Entre o Terminal Recanto do Bosque e Avenida Independência, a intenção é finalizar logo o corredor central. O viaduto da Avenida Perimetral Norte, calçadas e terminais vão ficar para depois. O trecho entre a Avenida Independência e o Terminal Isidória só receberá obras quando terminarem as da rodoviária. No trecho já tem corredores exclusivos desenhados, mas ainda não recebeu qualquer mudança nesses três anos. Viadutos, terminais e calçadas serão feitos por último. Passará de novo por licitação o trecho entre o Terminal Isidória e o Terminal Cruzeiro, que já tinha recebido intervenções na Avenida Quarta Radial. A nova licitação ainda não tem data para começar. O vai e vem das obras do BRT é um caso antigo. Desde 2015, quando começou, motoristas, comerciantes e a população em geral estão sofrendo com os impactos. Ainda em 2015, o Colégio Estadual Parque Amazônia foi desativado para a construção do BRT. O lugar chegou a receber as primeiras intervenções, mas não avançou mais do que 4% do que está projetado. Outro ponto bastante prejudicado é o da Avenida Quarta Radial. A ação no local durou apenas três meses. Não avançou muito, mas até hoje traz dor de cabeça. Agora, a expectativa é que até o dia 30 de outubro de 2020, daqui dois anos e meio, todo o percurso, de ponta a ponta do BRT, seja concluído. Nós temos aí já os orçamentos e os projetos prontos, nós só temos que readequá-los para uma nova licitação. Então, esse prazo de um ano é o que está especificado dentro do TAC. Mas é lógico que nós vamos conseguir reduzir esse tempo para a nova licitação e terminar a obra como um todo em dois anos. Se começar, tem que terminar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.